Integrantes da Invernada Artística e do CTG Carreteando a Saudade iniciaram o Dia do Gaúcho com a apresentação no Hospital do Câncer em Pato Branco. A gente tem por tradição ir até a comunidade e levar a tradição gaúcha, porque nem sempre as pessoas têm oportunidades de vir até o nosso galpão. A gente iniciando aqui no Hospital do Câncer é o exemplo que as pessoas não têm oportunidade de ir até lá. Então nós como tradicionalistas temos essa obrigação. Está na carta de princípios que diz que nós devemos levar a tradição gaúcha ao maior número de pessoas. O dia 20 de setembro é a data máxima para os gaúchos celebrando os ideais da Revolução Farroupilha, que tinha como objetivo propor melhores condições econômicas ao Rio Grande do Sul. Então nós vamos apresentar danças tradicionais, danças de salão, mostrar um pouquinho o que é a cultura gaúcha, né? Declamação, canto, gaita. Então vai ser um pouquinho de cada atividade ou de cada modalidade que a cultura gaúcha representa, né? Dona Rosane Terezinha Ferreira veio de Palmas para a consulta no Hospital do Câncer em Pato Branco e aplaudiu a iniciativa. Foi bem bacana, porque a gente quase não sai, né? Daí vem no hospital encontrar uma dança dessa, né? Olha que algo gostei. A apresentação da cultura gaúcha do dia do gaúcho quebrou a rotina e trouxe alegria aos pacientes e familiares que estavam no hospital. Tudo é válido para a gente trazer um pouco de alegria, de conhecimento, de cultura para os nossos pacientes. Então hoje essa interação com todos vai ser muito válida.